É bem cedinho, eu tô aqui, ó, debaixo de toda essa chuva com o seu João, responsável por os 282 veículos que transportam mais de 8 mil alunos de Uberlândia com segurança todos os dias. Hora do lanche eu nem ia perder, né? A nossa merenda já ganhou o prêmio como a melhor do Brasil e tá cada dia melhor. São 120 mil refeições todos os dias, mais que a população de muita cidade. E olha quanta tecnologia! Sabe onde eu estou? Em uma escola com um novo Digitano Futuro, com aulas até de robótica. E os nossos alunos ainda têm centros de tecnologia. Desde 2017, a Prefeitura de Uberlândia já abriu mais de 10 mil vagas pra educação. E eu encerro o dia visitando uma das sete escolas que estão sendo construídas. Toda hora é hora de cuidar dos nossos alunos. Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem.